Olá, meus amigos! E aí, tudo bem? Chega aí, fica à vontade, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Parada Redes. Eu tô voltando com um vídeo novo pra vocês e o tempo, cê sabe que o tempo é implacável, o tempo passa muito rápido. E por onde andam aqueles cantores internacionais que fizeram o maior sucesso nos anos 70, 80, 90? O que será que aconteceu com eles? Como eles estão hoje? Nesse vídeo, nós vamos ver um antes e depois desses cantores. A maioria aí é tudo anos 80, tá bom? Então o vídeo tá muito legal. Peço a você, então, que já chegue aí deixando o seu joinha, deixa o seu like e confere aí pra ver se você tá inscrito aqui no canal Parada Redes. Ajuda aí, dá uma força, se inscreve aqui no canal Parada Redes, tá bom, pessoal? Só lembrando a você que você pode ter aí a sua camiseta Parada Redes. Essa aqui é uma das estampas, mas lá na loja Parada Redes tem um monte de outras camisetas. E é muito fácil você entrar lá, ó, galeriapix.com.br barra Parada Redes. Só isso, galeriapix.com.br barra Parada Redes. Você cai direto ali na loja Parada Redes, aí você vai escolher a sua camiseta. É um preço legal e, com certeza, você vai gostar, tá bom? Eu vou rodar a vinheta, então. E agora a gente vai conferir aí o antes e depois de grandes cantores internacionais. Vamos ver como eles estão. Vamo lá. Vamo lá. Forever my heart You and I Our love is here to stay Only love Can make memories And make mistake number three And after all the stars and stars We keep coming back to these And when the rain begins to fall You ride my rainbow in the sky And after all the stars and stars And when the rain begins to fall If I kiss you like this And if you wish part like that And if you wish part like that Let my love shine throughout the world Ooh, baby Love never felt so fine I've got to be Got to be a certain I've got to be It's a beautiful day The postman delivered A letter from your lover You can show me the way You can show me the way Give me a sign Give me a sign Give me a sign Miss you more than ever I will wait forever And to bring you I'd sit alone And watch your light She's so beautiful She's so kind and free We have no past We want to reach back You and I For long ago Certain place Certain place There's such a sad love Deep in your eyes And kind of When the visions surround you Experience Or just imagination What if She's a lady Oh, 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 oh She's a lady The truth Tell me like a knife Ooh A knife I light this candle And watch it grow Help me if you can I'm feeling dead Though we've got to say goodbye For the summer You are my lady We'll be together We'll be together We'll be together We'll be together Together Let's get it Funk up on that Fun up on Up in this dance So really Let's wait a while Before love gets to While I'm a man of many wishes Hold my premonitions I'm not a girl I'm not a girl Every beat of my heart Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? To be number one Running light It's cold like the wind It's dangerous like the sea Just to see her Just to touch her When there is always something there to remind me Gonna leave me wasting away The streets of Philadelphia I remember all my life Rainin' down Oh, little Jeannie You got so Suddenly I don't need the answers Cause I I John We were gonna be Alive We were gonna be I wanna be then Just turn your leur Don't go changing To try and please me Two broken hearts Neither one knows what Perhaps love is like a resting place, a shelter for love I guess you say, what can I? When she held me in her arms, she knew, she told me that I see that clock on my love walk, but it don't bother me I should've known that it was coming in this But I must have been lost Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand Lay, 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 lay across my big rails, baby Come back again We've got a lifetime to share E aí, você já conhece os e-books aqui do canal Parada Hits? Imagine um livro que mostra pra você todas as músicas que fizeram sucesso na década Ó, anos 80, por exemplo Esse livro aqui, esse e-book, você baixa ele em PDF Aí no seu celular, no seu computador E ele vai te mostrar a listagem completa de todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 80 E olha só, dá pra você ouvir a música Você dá um toque no nome da música e você ouve a música na hora Pra você saber que música que é aquela Ano por ano, tudo que você pensar, nacionais, internacionais, todos os estilos Só o canal Parada Hits conseguiu fazer essa pesquisa e reunir esse registro completo Então tem o e-book anos 60, com todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60 Tem também o e-book anos 70, 80 e 90 Vamos fazer assim Vai aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar ali os links pra você escolher o e-book que você quer É barato cada e-book desse Mas se você adquiriu os 4 e-books, fica mais barato ainda cada um deles